Oi gente, tudo bem? Ufa! 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 Que sofrimento gente, que sofrimento desnecessário. Mas vencemos isso a mais importante e reassumimos a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B Antes de começar a análise do jogo, eu queria só falar uma coisa pra vocês Que parou o Campeonato Brasileiro da Série A Até agora a CBF não soltou nenhum comunicado em relação à Série B Até porque a Série B não tem times gaúchos Então não interferem em nada em questão de jogos Não tem motivo pra pararem a Série B Então vamos ver o que vai acontecer, mas na minha opinião não vão parar a Série B O jogo de hoje foi um jogo que o Santos não começou bem Os primeiros 10 minutos foram ruins A Ponte conseguiu ficar mais com a bola Mas aí aos 17 minutos Numa jogada muito boa do Guilherme O Gil finalmente marcou o seu primeiro gol com a camisa do Santos Um gol de cabeça Um gol de cabeça Uma jogada muito bem trabalhada E logo em seguida Aos 24 minutos Numa bela jogada de contra-ataque O Juliano O JP Sherman cruzou O Juliano O goleiro deu rebote e o Juliano fez o gol 2x0 Foi pro intervalo Aí no segundo tempo a ponte começou vindo pra cima E logo aos 6 minutos O nosso goleiro Que infelizmente Eu cheguei à conclusão que É um goleiro fraco É fraco Não dá pra ele jogar no Santos Gente Não dá É um goleiro assim que Ele não é horroroso Ele não é um goleiro horroroso Mas ele é aquele goleiro que sempre vai ser Nota 6 Ele é um goleiro mediano Ou seja Goleiros medianos não podem jogar no Santos Bom O goleiro bom mesmo era o Vanderlei O goleiro bom mesmo era o Vanderlei Que sabia sair do gol Sabia É Sair jogando com o pé E fazia Ótimas defesas É Difíceis Que nem o João Paulo faz O Vanderlei Que jogou aqui em 2015 2016 Era um bom goleiro Sabe É O João Paulo não dá gente O cara não sai do gol O bendito O bendito do nosso goleiro Não sai do gol Não sai do gol Ele é uma boa opção de banco Ele não pega pênalti Ele não sai do gol Ele Ele não sabe sair jogando com o pé A única coisa que esse cara sabe fazer De bom É Defesas Embaixo da trave Aquela defesa que É É difícil Tacar a cara com o atacante Aí ele consegue fazer Agora sair do gol Ele não sai Ele não sai jogando com o pé Ele não sabe sair jogando com o pé Ele não sai do gol Sabe Até quando A gente vai ter que ficar Aguentando esse cara No No gol do Santos Põe o goleiro reserva Contratou O Gabriel Brazão Põe ele pra jogar Meu Deus do céu O João Paulo não dá O João Paulo tem que ir pro banco Gente Tem meu respeito É um jogador da base Não é um gol Repito Não é um goleiro ruim Mas é um goleiro mediano E goleiros medianos Não podem jogar no Santos Tá Põe o Gabriel Brazão Na minha opinião Põe o Gabriel Brazão No gol Pra ver qual que é A dele né Pra ver se ele joga bem Aí Morelos Gente Morelos Infelizmente Não dá Não dá Ele até tenta Ele é um jogador esforçado Ele Ele tenta Algumas jogadas Ele se esforça Você vê que Não é um jogador acomodado Mas assim Não dá Às vezes ele até vai fazer Uns gols E tal Mas não dá Gente Ele erra passes Assim Erra domínio Erra passe Fácil Sabe Então Assim Não dá Não dá É A A A A primeira opção Quando Pra quando o Furt Tiver Fora Tem que ser William Bigode Não pode ser Morelos Infelizmente Aí Depois ele colocou O O Tirou Tirou o Otero Colocou O O O Patati E no E no primeiro tempo Ele tirou O Guilherme Colocou o Patrick O Guilherme Sofreu uma lesão Sentiu A posterior Da coxa Preocupa Essa lesão É uma lesão Que preocupa Pra sequência Da temporada Mas vamos ver Qual foi o grau Dessa lesão Vamos acompanhar As notícias Aí Dos Nos próximos dias Mas o Patrick Gente O Patrick Ele Marca bem Sabe Ele Conseguiu fazer Umas Tabelas Umas jogadas Assim De triangulação Umas tabelas Eu acho que Ele ajudou A melhorar A posse de bola Do Santos No jogo Só que o Patrick Ele ainda erra Uns passes Sabe Que não pode errar Ele tem que Que Pegar ritmo De jogo E ficar um pouquinho Mais em forma Porque Dá pra ver claramente Que ele está Um pouco Fora de forma Mas hoje Hoje eu acho Que ele ajudou Ajudou bastante Porque Depois do gol Da ponte Depois daquela Falha Bisonha Do João Paulo O Santos Não sofreu mais Por quê? Porque a bola Ficava com a gente A gente conseguia Trocar passes E o Patrick Ajudou muito nisso Eu Na minha visão O Patrick Que entrou E fez muito bem Essa função Essa função De melhorar A troca de passes Do Santos Porque no primeiro tempo Isso não estava Não estava acontecendo O Guilherme É um Até O momento Que ele saiu Ele jogou muito bem É um jogador Muito importante Muito bom E sempre Nos ajuda muito Gil Que zagueiro Né gente Que zagueiro É o Gil Não errou nada Sabe Marca muito bem Joaquim também Fez uma ótima partida Schmidt Eu achei que jogou bem O Pituca Foi mais ou menos Acertou ali Alguns passes Foi bem Em alguns lances Mas Foi Foi mais ou menos Foi nota 6 Hoje O Pituca E é isso O Santos O Santos consegue Uma importante vitória E Reassume A liderança Da Série B E consegue Uma vitória Difícil Contra um adversário Complicado Esses adversários Esses adversários Ponte Preta Havaí Paissandu Sabe É Esses adversários Que a gente venceu Eles vão dar trabalho Vão dar trabalho Não adianta a gente achar Que não vai dar trabalho Porque Eles vão dar trabalho Esses times Correm Esses times Apesar de Serem limitados Eles Correm Eles Se dedicam Muito Então O Santos Vai ter trabalho Não adianta Mas Graças a Deus Ganhamos o jogo Mais 3 pontos E Liderança Recuperada Tamo juntos Até o próximo Vídeo E que A gente Consiga Continuar Fazendo Esse bom Campeonato Tá Um abraço E desculpa Que O celular Caiu aqui Mas Já Já tá tudo certo Já arrumei aqui Tá Foi mal aí Até o próximo Vídeo Se inscrevam No canal E Deixa Seu like No vídeo Tá bom É nóis Santos Sempre Santos Tchau 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 Tchau